Bom dia a todos e todas presentes. Eu queria iniciar minha fala cumprimentando essa mesa, Maria Elizabeth, Leia, Érica, Kátia, né? Agradecer a Bepsi, Cefés, Enesso. Agradecer a presença dos assistentes sociais, discentes, docentes, pesquisadores que estão aqui presentes e agradecer, sobretudo, esse convite. Eu fiquei muito lisonjeada em poder participar dessa mesa, onde ontem e hoje nós temos aqui presentes vários pesquisadores com 5, 10 anos de esforço na pesquisa, na produção do conhecimento, em gestão de políticas públicas, que é um lugar bastante árduo, em tempos tão duros para a política pública, em tempos tão difíceis para nós assistentes sociais e para o conjunto da classe trabalhadora. Então, eu queria começar a minha fala situando um pouco qual é o lugar que eu falo, de onde partem, de onde partem as minhas reflexões, quem eu sou, de onde eu estava, enfim. Bom, eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Assistência e, ao longo de quatro anos, eu estive trabalhando como assistente social e, posteriormente, como diretora de um CRAS do município do Rio de Janeiro, de uma grande metrópole que possui contradições, como todas as cidades, que possui problemas, como todas as cidades. E o CRAS, do qual parte a minha experiência, é um CRAS chamado Nelson Mandela, que, diferente de alguns exemplos que foram colocados ontem aqui, muito interessantes, de CRAS que foram construídos e implementados democraticamente, onde os usuários puderam escolher onde o CRAS poderia ficar, o CRAS que eu venho, parte da extinção de outros dois equipamentos públicos de dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então, a minha experiência é parte do Complexo da Maré, de um CRAS que é situado hoje em uma das principais vias de acesso que é a Avenida Brasil, um CRAS que tem como público e como território, um território geograficamente amplo, com uma capacidade, com um número de 132 mil pessoas moradoras nesse espaço, e marcada pelos muros invisíveis dos grupos civis armados do tráfico de drogas. Mas, para falar do CRAS, da experiência do trabalho do serviço social no CRAS, sobretudo por conta da experiência do Rio de Janeiro, é preciso se remeter a uma relação bastante contraditória no campo da assistência social nessa cidade. contraditória porque, de um lado, a gente tem um investimento significativo no campo da assistência social, com o fim da terceirização, dos contratos precarizados. É inegável a mudança que ocorre na última gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que contribuiu para dar visibilidade a uma política que historicamente é marcada pela subalternidade, pela associação ao clientelismo, pela filantropia, pelos favores. É sabido que eu vivi a experiência que, assim como a professora coloca, quando eu entro no CRAS, eu encontro tudo menos assistência social. Cadeira de dentista, cadeira de corte de cabelo, material da área de esportes e lazer, enfim. E é sabido que, com essa mudança e com a implementação com o PNAS, a gente percebe uma mudança significativa na possibilidade dos parâmetros técnicos e da profissionalização da execução da assistência. Mas, por outro lado, a gente tem uma marca de uma processualidade de gestão no que diz respeito a influir ou na organização ou na desorganização do nosso processo de trabalho. No que diz respeito a uma compreensão equivocada do nosso objeto de trabalho, nas distorções contra o nosso projeto ético-político, em condições aviltantes do nosso trabalho, embora sejamos concursadas, na forma arbitrária como foram implementados e conduzidos muitos projetos e alguns equívocos, sobretudo na implementação do estágio supervisionado e vários outros equívocos que eu poderia ficar horas aqui falando. Mas a proposta da minha fala não é essa. A proposta da minha fala é tentar pensar um pouco quais são os limites, quais são os nós presentes hoje no trabalho dos assistentes sociais do SCRAES. quais são as questões postas no nosso cotidiano profissional, lá no nosso espaço cotidiano do SCRAES. Quais são os nossos desafios, quais são as possibilidades que a gente pode construir nesse ar do cotidiano profissional. e quais são as reflexões importantes que nós precisamos fazer. Bom, então a minha experiência parte, um minutinho, a minha experiência parte de um CRAS, de um concreto que, como todos vocês sabem, é marcado por uma série de contradições, por uma série de problemas e de possibilidades como vários outros CRAS brasileiros, com filas enormes e com a necessidade de construção de estratégias para o atendimento de uma população bastante expressiva do ponto de vista do número de pessoas que o CRAS deveria atender e também marcado pela necessidade de construção de possibilidades para que as famílias pudessem acessar esses CRAS, dado a retirada desses dois equipamentos públicos das favelas. E esse é um nó muito precioso, muito complexo, que marca as experiências dos equipamentos públicos da assistência no Rio de Janeiro. Que, por um lado, muitos equipamentos foram retirados desses espaços e facilitaram o acesso da população, que antes não acessava por conta dos limites, dos muros invisíveis do tráfico de drogas, mas, por outro lado, traz uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é a favela? O que são esses espaços populares? A medida que esses equipamentos são retirados dos espaços públicos, são retirados das favelas, a gente está demarcando a ineficiência do Estado em garantir segurança pública. Porque a segurança pública colocada para os nossos usuários, moradores de favela, é o caveirão. E, para mim, isso não é política de segurança pública. e esse olhar sobre a favela, sobre as classes perigosas, precisa ser desmistificado. As pesquisas mostram que menos de 0,5% dos moradores de espaços populares são pessoas envolvidas com crime, com tráfico. E, a partir do momento que a gente retira esses espaços públicos da favela, a gente atesta que é preciso garantir a segurança nossa enquanto trabalhador. Mas o nosso usuário pode permanecer lá. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer importante, principalmente nas metrópoles que temos CRAS nessa situação. Bom, hoje na cidade do Rio de Janeiro a gente tem vários equipamentos, vários prédios públicos que, por conta dessas determinações, estão abandonados, estão sendo geridos por ONGs, estão sendo geridos pela iniciativa privada e muitos desses equipamentos que antes desenvolviam aquela suposta assistência social, foram fruto da luta dos movimentos populares da década de 70 e de 80. E isso não pode ser desconsiderado. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Bom, com todas essas questões que eu já trago, não dá para a gente desconsiderar algumas singularidades que são postas na realidade carioca na processualidade da gestão municipal. É preciso reconhecer os avanços por conta do quantitativo e do número de assistentes sociais qualificados que temos hoje. Hoje somos mais, somos 1.600 assistentes sociais com um salário bastante diferenciado da realidade dos CRAs brasileiros e com um quantitativo muito expressivo de assistentes sociais nos CRAs na proteção básica qualificado. Na proteção básica, a gente tem 48% de assistentes sociais com especialização, 5% de assistentes sociais com mestrado e temos uma doutora que deve estar por aí na plateia participando inclusive das lutas da categoria. Então, não dá para desconsiderar essa diferença significativa no trabalho desenvolvido e também dos assistentes sociais que ocupam cargos de coordenação de direção e cargos de gestão da política. Não dá para desconsiderar a ênfase na possibilidade das quatro horas de estudos, não dá para desconsiderar a possibilidade de a gente ter uma biblioteca dentro da secretaria, mas todas essas possibilidades também não eximem aqui de pontuar alguns limites importantes no trabalho do assistente social dentro dos CRAs. Limites esses que ontem a gente já conseguiu mapear por conta da discussão do financiamento a questão da transferência de renda. Hoje a gente tem uma ênfase no programa Bolsa Família enquanto um carro-chefe da gestão em detrimento do PAIF, de acordo com documentos e orientações técnicas para os CRAs do MDS, o PAIF é o principal programa da proteção social básica caracterizado como chefe para as ações socioassistenciais. E isso não se materializa na nossa realidade. hoje a gente tem uma possibilidade de repasse de recursos do IGD que contribuem para uma gestão especializada na transferência de renda e uma ênfase na burocratização e no controle dos nossos usuários via Bolsa Família. A forma como esse programa vem se materializando na ponta e até por conta também das determinações do grande capital nós não vamos conseguir viabilizar a famosa porta de saída. Os nossos usuários eles não querem viver de Bolsa Família. Eles não querem curso de empreendedorismo, eles não querem curso de fuxico, eles querem trabalho. Os nossos usuários eles querem trabalho. Trabalho que tem um papel fundamental na produção da vida, na produção dos nossos, dos indivíduos sociais. e falar tudo isso requer um esforço da gente ler de forma crítica esse programa. Ler de uma forma crítica que significa que ele tem de fato efeitos na reprodução material dos sujeitos, mas ele contribui para deslocar a luta pelo emprego, a luta pelas condições de vida, a luta por moradia. Eu acredito que esse programa com todas essas possibilidades postas na reprodução material dos sujeitos, ele contribui para conter qualquer possibilidade de conflito, qualquer possibilidade insurrecional. O nosso processo de trabalho, como Marilda já fala, que é organizado pela instituição que nos emprega, ele acaba passando por essa lógica de contenção dos conflitos. à medida que a gente se vê num grande plantão emergencial nos nossos CRAs. O nosso trabalho que poderia ter imensas possibilidades de ação, e aí falo da minha experiência, o nosso trabalho hoje acaba sendo materializado por um grande plantão emergencial. um grande plantão emergencial que faz com que, infelizmente, a gente acabe tratando de forma individual questões que passam pelo campo coletivo, porque perpassam a vida da maioria dos usuários que hoje procuram os CRAs. Bom, isso se dá não pelo nosso desejo, mas pela demanda que surge no nosso cotidiano. e existe uma tendência hoje que está posta nos próprios fundamentos da política social que individualiza e que particulariza o indivíduo. Importantes nomes têm sido revelados como os ícones das novas tendências teóricas como a Marte a 100, como John Rawls, que, entre outros, possuem um foco analítico radicado no indivíduo. Nos trabalhos de a Marte a 100, estudados pela professora Ana Paula Moriel, por exemplo, a pobreza parece como um conjunto de incapacidades individuais para levar a vida. Ou seja, a pobreza não estaria mais ligada à base material, e sim a uma disfunção do indivíduo. É a famosa lógica das incapacidades individuais. E que está posta na PNAS também. Quando a PNAS aponta e sugere uma visão social capaz de entender a população, que a população tem necessidades, mas também tem possibilidades ou capacidades que devem, podem ser desenvolvidas. Ou seja, o indivíduo é entendido a partir da sua capacidade de ação. Por isso, a solução é o quê? É a construção de habilitações. Daí, a ênfase nos programas que possam construir habilidades para que esses sujeitos possam ser inseríveis num padrão de sociabilidade contemporânea. Ou seja, a ênfase nos programas de empreendedorismo, do desenvolvimento de habilidades e competências, com fim à empregabilidade. Ou seja, é reforçada uma ideia que não existe desemprego, mas sim pessoas sem as capacidades e as habilidades necessárias. Bom, existe uma série de outras questões que se configuram como limites do nosso trabalho. Essa própria lógica que é construída é beneficiada pelos programas de transferência de renda. No CRAS que eu trabalhava, a gente tem 9 mil famílias cadastradas. Com uma equipe de seis assistentes sociais, é impossível acompanhar essas famílias. Como fazer isso? Eu acho que o como é uma pergunta que não quer calar. Como fazer isso? porque o nosso trabalho hoje acaba sendo organizado pela escolha da demanda prioritária. A gente acaba escolhendo o que é mais complexo, mais grave e a gente vai atendendo no nosso cotidiano. Dado esse cenário árduo que a gente enfrenta. Bom, eu acho que tem uma outra reflexão que eu acho que é muito importante para nós assistentes sociais, que ontem foi tratado sobre a questão dos recursos. Os recursos hoje prioritariamente são voltados para os programas de transferência de renda em detrimento das ações socioeducativas. No município do Rio de Janeiro eu pergunto onde estão as ações do PAIF? Onde estão os programas de 0 a 6? Onde estão os serviços socioeducativos para as crianças e os adolescentes? Onde estão os centros de informação de educação para o trabalho? Nós assistentes sociais, para além de executarmos as nossas competências e as nossas atribuições profissionais, hoje a gente tem uma série de atribuições que não perpassam o campo protetivo e o campo preventivo nos equipamentos. Do que que eu estou falando? Eu estou falando de uma série de atribuições que hoje são colocadas e são organizadas para o nosso processo de trabalho que diz respeito a realizar visita técnica às instituições que planteiam inscrição do CMAIS e do CMDCA que deveriam ter equipes próprias os mutirões para preencher as vagas para as ONGs que executam os projetos sociais o mapeamento da vigilância da exclusão abordagem da população de rua em tempos de choque de ordem no município então para além das nossas competências e atribuições postas a gente ainda tem que atender uma série de outras exigências que são colocadas pela gestão bom sem querer cair no fatalismo e no muro das lamendações eu acredito que com todas essas questões que são colocadas eu trago hoje a minha realidade mas acredito que várias contradições são colocadas nesses espaços socio-ocupacionais nos quais nós vendemos a nossa força de trabalho que também temos um compromisso com a nossa população um compromisso com a instituição com os nossos colegas de trabalho eu acredito que a gente tem muitos desafios e algumas possibilidades no nosso trabalho dentro desses equipamentos públicos eu penso que o primeiro desafio que nós temos hoje é sermos capaz de decifrar essa realidade e de construir propostas criativas como aponta Maril de Yamamoto decifrar a realidade e as condições de vida dos nossos usuários significa não só conhecer o território saber andar pelas ruas das favelas que compreendem o nosso território mas compreender qual é o significado e qual é o papel das políticas sociais na cena contemporânea é preciso compreender qual o significado da crise econômica para a vida dos trabalhadores ou nós achamos que os nossos usuários que estão desempregados muitos deles não fazem parte da classe trabalhadora quando a Marilda ela fala que a gente não tem que ser só executor terminal de políticas públicas eu acho que ela chama atenção para que a gente não acabe caindo no fatalismo e no messianismo profissional as políticas públicas hoje como um todo elas são voltadas para o combate à pobreza elas são expressão elas são expressões de uma visão de pobreza que tem um indivíduo no seu foco numa compreensão uma compreensão de pobreza de desigualdade que não tem seus fundamentos radicados nas mudanças estruturais mas na observação dos funcionamentos das pessoas recentemente saiu uma reportagem no dia 8 de março no Globo que em síntese essa reportagem mostra que como a crise há uma previsão sobre a mudança do tipo de emprego em razão da expansão do setor de serviços em especial das atividades da assistência no campo social e um dos profissionais que terão vantagens na aquisição de uma vaga do emprego conforme a entrevista do Globo a reportagem do Globo é o assistente social que na minha interpretação fica muito claro trata-se da expansão ainda maior das políticas de combate à pobreza não só no campo da assistência mas também no campo da educação da saúde e da habitação e um conjunto de serviços que vão sendo impressos e que nós assistentes sociais a gente tem que ter um cuidado para que a gente não se torne gestores da pobreza e não perder de vista o nosso projeto ético-político o segundo desafio que eu acho que se coloca para o trabalho do assistente social é a necessidade do trabalho coletivo é a necessidade do trabalho em grupo de pensar metodologias do trabalho social com famílias o trabalho de grupo o trabalho com famílias ele dá trabalho quando a gente atende individualmente a gente tem existe uma diferença de quando a gente conduz um grupo porque fazer um grupo dá trabalho quando a gente faz um grupo a gente precisa planejar a gente precisa mobilizar a gente precisa avaliar a gente se expõe enquanto profissional quando a gente realiza um trabalho de grupo o trabalho de grupo ele dá trabalho mas na minha concepção é um dos instrumentos mais interessantes em tempos que os fundamentos da política social individualizam a forma e o trato para com as expressões da questão social pra mim o grupo é um dos instrumentos fundamentais do nosso trabalho mas pra isso a gente precisa de planejamento planejamento porque a gente não tem como avaliar o nosso trabalho se a gente não tiver claro quais são os nossos objetivos quais são as nossas metas do nosso trabalho e a gente precisa ter clareza também que os nossos objetivos profissionais eles se distinguem dos objetivos das instituições que nos empregam é preciso ter um plano de ação do trabalho do assistente social conheço poucos crais hoje na minha realidade que tem um projeto de serviço social é preciso ficar muito atento a isso e sobretudo pela necessidade de incorporar no nosso cotidiano com toda a correria com toda a fila que nos espera para atender o registro a sistematização das ações que nós desenvolvemos um outro ponto que eu acho que é importante considerar é a dimensão educativa do nosso trabalho a professora Marina Maciel ela defende a tese da função educativa da função pedagógica contida na nossa prática nas análises da professora Marina ela argumenta que a nossa função pedagógica ela é determinada pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes e se materializa por meios dos efeitos dessa ação na maneira de pensar de agir dos sujeitos envolvidos a nossa ação ela tem um caráter educativo ela se inscreve no campo das atividades que incidem na formação de uma cultura cultura como elemento constitutivo das relações de hegemonia e para isso Gramsci ajuda a gente a compreender esse conceito onde toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica o Gramsci diferente do Altser por exemplo ele acredita na disputa dentro das instituições ele não vê o estado apenas como um aparelho ideológico de reprodutor da ideologia dominante mas ele acredita que esse espaço pode ser disputado mas para além disso é preciso também construir outros espaços contra hegemônicos e eu falo isso porque eu acredito que a nossa ação ela pode contribuir num processo de formação da consciência por que eu falo em formação da consciência por que eu não falo só de consciência porque a consciência não é uma coisa que pode ser adquirida e portanto a gente conscientiza o nosso usuário que ele precisa se mobilizar que ele precisa se organizar ela não é algo dado ela é algo que é construído e eu acredito muito que nós assistentes sociais a gente pode contribuir no processo de formação da consciência dos nossos usuários dado que a nossa praxis pode apontar para uma direção social que imprima um compromisso com a organização política dos nossos usuários com os movimentos e as lutas direcionadas ao enfrentamento prático das inúmeras formas de violação dos direitos ontem uma pessoa da mesa falou colocou uma questão muito pertinente quais são os movimentos organizativos dos nossos usuários como que a gente consegue imprimir pouco essa função e essa possibilidade de contribuir para a mobilização e organização da nossa classe inclusive para a nossa bom eu acho que a gente precisa avançar nessa construção de um projeto profissional que aponte para essa perspectiva emancipatória uma perspectiva emancipatória que fortaleça os nossos usuários não na condição de assistidos mas na condição de trabalhadores constituintes de uma classe que precisa e que pode ultrapassar os limites do estado de bem-estar social mas na perspectiva da emancipação humana emancipação humana que foi falado tantas vezes aqui mas que ela é compreendida sobre o prisma da superação da propriedade privada e da constituição de uma nova sociabilidade o SUAS ele aponta sim por uma possibilidade de mudanças por uma organização da assistência que eu acho que a gente tem que fortalecer e que a gente tem que lutar para que esse sistema dê certo mas ele não aponta para superação e para uma ruptura com esse tipo de sociedade na qual nós estamos subjugados e que consegue construir tanta pobreza e tanta desigualdade bom o nosso projeto ético-político ele aponta justamente para essa superação dessa ordem e aí não tem como não voltar ao velho Marx o Marx ele afirma que a nova sociedade ela pode ela deve ser gestada ainda no âmbito da velha sociedade e essa afirmação do Marx para mim ela contribui para a gente renovar as nossas utopias na perspectiva da construção de uma sociedade diferente teriam várias outras reflexões importantes que eu avalio que deveriam ser apontadas aqui mas eu acho que tem algumas questões que eu preciso que eu não consigo deixar de falar uma dessas questões diz respeito ao segundo parágrafo da Luas a Luas quando ela diz que assistência social sozinha ela não vai abarcar todas essas proteções previstas ela me remete a uma questão muito importante que é um compromisso dos nossos gestores do campo municipal estadual e federal para uma articulação intersetorial para que esses objetivos para esses enfrentamentos que nós precisamos ter em mente sejam garantidos não tem como enfrentar pobreza garantia de mínimos sociais provimento de condições para atender contingências sociais universalização de direitos se sozinho com política de assistência por e só é preciso sobretudo que a gente tenha clareza que por mais que os assistentes sociais se esforcem para se articular na ponta com as diversas políticas é preciso ter um esforço dos gestores e dos entes federados para que esse artigo segundo da Luas seja materializado um outro ponto que eu estou pulando algumas coisas dado o tardar da hora que eu gostaria de afirmar aqui e que diz respeito aquilo que é fundamental na nossa profissão é a minha confecção de que o objeto do nosso trabalho o objeto do serviço social ela é a questão social a questão social como base de fundação do serviço social a questão social vista aí como as múltiplas expressões tais como a fome o desemprego a doença enfim ela conforme as palavras da Marilda ela é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura e que tem como raiz comum a produção social cada vez mais coletiva e a apropriação dos seus frutos que mantém-se privada monopolizada por uma parte da sociedade por que que eu faço questão de reforçar né esse ponto que todos vocês já estão cansados de ouvir porque eu avalio que existem algumas visões diferenciadas né que apontam para a redução do objeto da nossa profissão né da assistência social vinculada diretamente para a assistência social né como matéria prima profissional né como a que é a perspectiva da proteção social como ex-estruturante do currículo né perspectiva essa que foi ponto de inúmeras polêmicas mas que isso em 93 né mas que isso retorna no Rio de Janeiro com uma ênfase e que a gente precisa deixar muito claro as nossas convicções né eu penso que urge realizar uma leitura crítica sobre as políticas sociais as políticas sociais e a forma como elas se materializam né elas estão no centro do embate econômico e do embate político desse fim de século né como estratégia né de contenção de conflitos como uma estratégia de deslocamento do conflito capital e trabalho para a lógica da cidadania e dos direitos né eu penso finalizando um pouco né aí dado o tardar da hora que não é possível né realizar ações práticas no nosso cotidiano sem reflexões teórico práticas de cunho transformadoras é preciso reafirmar aqui mais uma vez a necessidade do estudo a necessidade das leituras a necessidade que a gente faça uma leitura correta das políticas sociais para entender aquilo que chega no cotidiano na ponta lá no CRAS lá no espaço do desenvolvimento das nossas atividades né é não tem como a gente pensar em desvelar essa realidade sem passar pelo campo do estudo pelas leituras né nessa realidade tão árdua bom eu vou terminando a minha reflexão apostando um pouco na defesa do nosso projeto ético-político e na materialização dele nos espaços socio-ocupacionais apontando que para além da socialização de informações para além da garantia de acessos para além para além para além dessa dimensão educativa que a gente vem colocando aqui a gente precisa contribuir nesse processo de emancipação e de construção do homem novo né na condição de transformação desse homem mercadoria alienado produto dessa sociedade desigual em sujeito da sua própria história né assim eu vou concluindo as minhas reflexões né utilizando algumas palavras né de um dos líderes da revolução cubana a revolução cubana faz 50 anos agora né eu acho que ela contribui para a gente renovar as nossas utopias um homem novo deve ser necessariamente um homem mais rico interiormente e mais responsável ligado aos outros homens por vínculo de solidariedade real de fraternidade universal concreta um homem que se reconhece na sua obra e que em vez de quebrar das correntes da alienação atingirá a consciência pela de seu ser social a sua total realização como criatura humana bom então eu vou concluindo as minhas reflexões simples né de uma pessoa que fala do concreto da experiência vivida né mas que acredita que nós assistentes sociais a gente tem inúmeras possibilidades inúmeros desafios na garantia desse sistema único e a garantia desse sistema único a garantia de condições melhores de trabalho a garantia de uma verdadeira política que possa ser e a garantia da execução dessa política né ela passa pelo campo coletivo né ela passa pelo campo da organização dos nossos usuários do incentivo à mobilização do incentivo a que os nossos usuários possam de fato se tornar protagonistas desses espaços é isso gente obrigada desculpe o nervosismo do incentivo do incentivo Obrigado.